E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. E aí pessoal, rapaziada. 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 Da Boca do Rio Obazon, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. Meu negócio, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. Eu tenho ouviu o caro, eu tenho certeza. Bom. E aí pessoal, rapaziada. Você não sei nem um voto, é perdoado. E aí pessoal, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. Pegou seu golpeão. Uma gente. Mas deixa eu te falar parceiro, aquilo ali era tudo fachunto, eu queria pegar tu em lenço Ih, tá pagando de Michael Jackson, mas você não foge a sua morte porque cena é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal e não foi com balas, foram com rimas Aê, aê, seu assunto é porque resolvi me aprimorar Porque hip hop eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar, hoje não tem perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e cê lembrou pela metade Então, sem Rock Lee nem Madara agora você quer comparar Então, cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, cê fica puto, pode ficar forte o que for Aê, abri o meu coco, você é indelinquente Abri o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo Cê vai falar que é o Naruto, pensamento com o Kuruto Palsifica devoluto E se você não entrega, não é anabolizante Da aldeia que eu vim, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo Essa batida, tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Meu campo nacional passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de bom Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Os vídeos que você mais gosta, os melhores temas Aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal